Autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. Donato chutou em cima do Yuri, deu rebote. G2, limpou, bateu de canhota! Gol do Remo! Felipe G2, uma paulada de fora da área. Guardando pra grande decisão o primeiro gol dele no Remo nesta Série C. Alain Mineiro, bateu pro gol! Olha o empate! Gol do Vila! É do Tigrão, é de Alain Mineiro! Ele beija o escudo, vibra. É abraçado pelos companheiros e aponta pro céu. Empatado o jogo em Belém com Alain Mineiro. Não deu pro Remo sonhar muito tempo. Volta pra estaca zero o time de Belém. Bate fechadinho, subiu o Enan, na trave! Ela volta pra Alain Mineiro, ele tenta a batida. Ricardo Luz afasta. Olha o Charles, tentou a batida. Essa foi sem direção. Lá vem Charles, levantou. Mimica! Chegou tentando a cabeçada. A bola acabou saindo. Caiu o Dioguinho levantando. Desse jeito, Dioguinho. É o segundo cruzamento bizonho do Dioguinho. E vem Gilcinho! Pra cima do Mimica, vem Gilcinho. Calibrou! De pé direito jogou pra fora. Charles parte pra bola. Pé direito, ela toca na barreira. Donato foi quem tirou. Chega Augusto, levantou. Lucas Siqueira escorou. Charles, a bola entrou. Lucas Siqueira! GOOOOOOOL do Remo! Lucas Siqueira, camisa 23. Pra marcar o terceiro gol dele na Série C 2020. Já tinha feito gol no Jacuipense. Também na derrota pro Ipiranga. Se levantou rápido, tocou de canhota. E balançou a rede pra colocar o Remo de novo na frente. Alain Mineiro, prepara pra mais uma sapatada. Enam, bateu na trave! Mais uma, Enam vai ter que se benzer. Ele cruzou. Olha o gol de carrinho com o Pablo! GOOOOOOOL do Vila! É do Tigrão, é de Pablo! Empatando a partida aos 40 do primeiro tempo. Enam mandou na trave. Depois não foi egoísta. Serviu o companheiro e o Pablo. Um prêmio pra esse jogadoraço de meio campo que é o Pablo. Balançou a rede, 21 aninhos. Segundo gol dele na Série C 2020. Já tinha feito um contra o Imperatriz. Tá valendo! Que tem aí 45 minutos pra provar que o impossível não existe. G2. Vai mandar o sapato daí! Siqueira. Boa a bola pra Charles. Ele contra Donato. Charles bateu cruzado! Jogou pra fora! Siqueira faz o toque. Salatiel vem pra área. Tentou a batida. Lá vem Bambu. Mandou pro gol! Ela roça a rede e vai pra fora. Vem o cruzamento. Alemão tentou tirar. Sobrou pra Dudu. Ele atropelado pelo Mimica. Charles deu aquela olhadinha pra área. Meteu o cruzamento. Testada do Siqueira. Ele manda pra fora. Escapa do primeiro. Bateu Dudu. Vinícius pega firme. Carlos Alberto. Bateu pro gol. Ela sobe e vai embora. Carlos Alberto. Mandou pro gol. Jogou pra fora. Vem a cobrança de Alain Mineiro. Bola de curva. Testada de Donato pra fora. Charles cruzou. Salatiel desvia pra defesa do Fabrício. Tenta a virada pra Gilcinho. Não subiu a bandeira. Gilcinho fez o toque. Bambu. Olha o gol contra do Mimica. Gol do Vila Nova. Do campeão brasileiro da Série C 2020. Mimica marca contra no cruzamento de Pedro Bambu. Jadós cobrou direto pro gol. Jogou na rede. O Vila Nova é campeão brasileiro da Série C de 2020. O Vila Nova é campeão brasileiro da Série C de 2020. O Vila Nova é campeão brasileiro da Série C de 2020. O Vila Nova é campeão brasileiro da Série C de 2020. O Vila Nova é campeão brasileiro da Série C de 2020. Obrigado.